E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo de My Summer Car aqui pro canal galera E manos, continuando a nossa série aí né, que tá muito louca Bora dormir mano, que hoje é sabadão a noite de madrugada cara E olha só, eu não dormi ainda, na moral mano, bora tirar aquele ronco Que amanhã a gente vai ter que inventar o que fazer galera A gente vai ter que inventar o que fazer, porque manos, simplesmente não deu pra mim pegar o dinheiro no episódio passado pra comprar o motor E também não deu pra comprar o motor, senão tava montando no episódio de hoje já mano Bem, vamos lá, não temos nenhum emprego da hora aqui pra fazer, vamos ver se a vãzinha tá lá no tio Pô, se a vãzinha tivesse no tio, dava pra salvar nossa vida, que eu tô com o mod aqui de fazer entrega Muito legal cara, ó, também não tá lá mano, caraca Então galera, no vídeo de hoje a gente vai só passar o tempo mesmo mano Vamos lá, é, vamos começar cortando madeira, que eu tô ligado que o doido da madeira tá pra ligar pra gente mano Vamos cortar a madeira, a gente aproveita pra desestressar Deixa só cuidar do personagem aqui rapidão né mano Que na segunda, eu pego, mano, na segunda-feira não vai ter outra mano Olha, a gente pode vender o Kiu Juzinho galera Interessante véi, eu acho que eu vou vender o Kiu Juzinho O Kiu Juzinho marotinho, lá pro bebão Vamos abrir aqui ó Nossa, eu vou abrir tudo Eu tenho que arrumar a casa também né mano, que como eu prometi Eita, como eu prometi esse save vai ser organizado Apesar de que, olha só, já tá bagunçado aqui os ingredientes do Kiu Juzinho Bem galera ó, deu uma arrumadinha básica nos ingredientes aqui ó Agora o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar o espaço da mochila aqui galera Aproveita e ensino pra vocês É, Ctrl X Aí ó, eu vou colocar 20 espaços Eu acho que 20 tá bom já Cadê mano? Tá com 20 espaços aqui ó Beleza Ó, e vou, é, vou ativar coisas que é muito bom mano Pra, pra evitar de você colocar o Satsuma na mochila Ou colocar o trator na mochila Que já me aconteceu muitas vezes Aí pra quem acompanha as lives tá ligado mano Se liga só Eu só posso pegar item Se eu deixar marcado essa opção Eu só posso pegar item se a mochila estiver aparecendo ali né mano Ali ó, backpack Se tiver aparecendo ali Se não tiver aparecendo Tipo agora ó Eu não consigo pegar nenhum item mano Isso é muito bom mano Pra evitar erros né galera Então o que que eu vou fazer agora? Bora esvaziar aqui mano Essas garrafinhas de suco Que a gente vai vender o Kiu Juu pela primeira vez lá pro bebão mano Bora Vou beber muito suco aqui velho Na moral E galera Se você está curtindo a série de My Summer Car aqui do canal Não esqueça de deixar aquele like mano E compartilhar com seus amigos Que ajuda demais o canal E se você for novo aí E tiver curtindo os vídeos Se inscreva Pra não perder nenhum vídeo da série mano Olha só galera Vai dar um trabalho isso daqui hein Ainda bem que eu tô com bastante fome Suco tira a fome ó Aí ó O problema do suco é que ele dá sede mano Esse suco aqui tá todo torto velho Ele tira a fome E dá sede velho Beleza então Bebi um pouquinho de água aqui A bexiga já tá quase estourando Já vou colocando as garrafas vazias aqui Na mochila galera Aí só falta essas daqui ó Tem que comprar mais hein mano Só que o Taemon tem que reabastecer Pra mim comprar mais Caramba galera Eu tive uma ideia monstra Pra gente Mano já sei Olha só mano Porque Com essas garrafinhas aqui Não vai dar pra esvaziar Todo o balde de KiuJu Né mano KiuJu tá aqui Deve tá velho já Isso aqui Porque tá aqui faz tempo Eu espero que o bebão Não venha furar o pneu Do meu Satsuma mano Mas então Que que a gente vai fazer A gente vai levar ele Eu vou botar na mochila Aqui também o baldão Pá Ih não tá entrando na mochila não Galera Ah eu esqueci ó Tem que tá mostrando a mochila Pra entrar na mochila Aê Bora pegar o capacete Manos E bora lá vender Esse KiuJu E aí depois Eu vou salvar o jogo Pegar as garrafinhas No lixão E vender de novo O KiuJu Pra esvaziar todo o balde Porque se eu deixar O balde pela metade Certeza que vai estragar O KiuJu E aí ele vai vir Furar meus pneus Isso se já não tiver estragado Porque esse KiuJu Eu fiz no começo da série Né galera Bora que bora mano Tacar o capa aqui Mano Vou beber uma água Antes de sair de casa Na moral Vamos dar o rolê De motinha maroto Galera Vamos lá Deixa eu tirar aqui ó Ai caraca Essa motinha é doida mano Na moral Vamos lá Tirar esse pezinho E ligar Ô caraca Ligou que ligou Hoje véi Ó eu tentando engatar A motinha No câmbio H véi Aí é boa Bora galera Rumo Da casa do bebão Faz tempo que eu não vou lá Quer dizer É a primeira vez Nessa série Que eu tô indo lá Aí sim A vanzinha não tá aqui mesmo não Né Não Acho que não Meu Deus do céu Não morre não É galera Agora o bagulho vai tá brabo Mano Hoje é dia de rali E véi Espero não ser atropelado Hoje véi Na moral Vamos lá Aí galera Primeira vez chegando Na casa do bebão Aqui hein Vamos ver se ele tá aí Mano Espero que ele não foi Assistir o rali Aí né Já pensou Aí ó ele lá Mano Salve meu amigo Bebão Chegando pela primeira vez Aí Deixa eu desligar aqui Trouxe uma bebidinha Boa Opa Mano Sem querer Eu acho que eu coloquei o O combustível da Da motinha na reserva Deixa eu ver Coloquei não Tá certinho Aí Só bora mano E aí bebão Tudo show véi Ó o que que eu trouxe aqui pra tu mano Por enquanto Tá vazio Tá ligado Mas Temos aqui uma bebida boa Uma bebida mágica Nossa quase derrubo tudo galera Vamos lá mano Vamos ver se ele vai gostar Caraca mano Esse aqui o juda aí tá Estragado pra caramba Vamos lá Enquanto ele tá aí provando Bora né Já ir Adiantando nosso trampo aqui Opa Ele gostou hein galera Beleza Tá bom meu cujuzinho 170 mk cada mano Beleza Aí sim Vamos lá Posicionar aqui na Na mesinha dele Pá Aí galera Deu 2.040 mk Ô louco mano Os alizeiros tão tirando O rachão mesmo Um atrás do outro Deu 2.040 mk Aqui Valeu meu amigo Olha só o barulhinho Do papel Mano Vou deixar o baldão De que o ju aqui E a gente vai agora Salvar o jogo Lá no mecânico E depois ir no lixão Pra pegar as garrafinhas E vender que o ju De novo Pra esse doido aqui Vamos ver se vai dar certo Isso galera Bem Vou deixar o baldão De que o ju aqui Mano Que se eu pôr no No Na mochila Pode bugar o Que o ju aí Né mano Aí é melhor Deixar ele Do jeito que tá Bora lá galera Ô na real Eu vou direto Pro lixão Salvar o jogo Mano É muito melhor Do que Eu ir no mecânico Salvar o jogo Depois ir no lixão Ah Mano Só bora Enquanto eu vou pro lixão Eu vou xingando aqui Pra desestressar Daquela maneira Né galera Nossa Morri galera Nossa Tô horrível Caraca Mano Que susto Eu nem tentei Fazer movimento Nenhum Porque ou eu passava Ou eu batia Tá ligado Nossa Cara Eu já tava Aceitando a morte Ali velho Na moral Bem Pelo menos Nenhum Rariseiro Me atropelou Nesse caminho Tá suave Tamo chegando Já aqui No lixão Aí galera Cheguei aqui Mano Ué Mas nem ferrando Mano Nem ferrando Eu não acredito Será atualização Isso? Mano Eu nunca vendi Que o Ju Pro bebão E Eu nem salvei O jogo E já tá aqui As garrafinhas Ele já jogou Sem salvar Galera Olha que coisa boa Na moral Mano Não vou Nem ter o trabalho De salvar o jogo Só bora Pegar aqui Colocar tudo De volta Na mochila E levar Pra ele Mano Que isso Tá faltando Uma Ali ó Mano Bebão Jogou aqui Muito rápido Vem mais rápido Que eu De moto E agora Bora Mano Bora pegar A moto E ir lá De volta Pra casa Do bebão Olha o rolê De hoje Dessa vez Eu vou voltar Pela rodovia Porque Eu dei sorte De não ser atropelado Pelos caras do rali Porque eu tava indo No mesmo sentido Do que eles Né Agora Eu indo Contra eles É certeza Que vai aparecer Um de cara E bater em mim Mano Ah mano Será que eu arrisco Na moral Não sei Tá ligado Ia poupar um tempo Do que ir Pela rodovia Nossa Nossa Eu sentei Muito pra trás Da moto Ela tá Tortona Bora galera Vou voltar Pelo matão Hein Vé Vamos ver Se vai dar Bom É galera Acho que tá tranquilo Voltar por aqui Acho que já acabou O rali Mano Porque eu não tô vendo Mais o público Né mano Que assiste o rali Então tá suave Mano Não vamos mais Se acidentar Ai caralho De batida Tá ligado Nossa Quase que eu derrapo Mas de batida Contra os carros Do rali Não vamos mais Se acidentar Não Aí galera Cheguei de volta Aqui Pra vender O resto Do que o Juzinho Aí suave Tomou conta Do balde Né meu bom Vamos desligar Aqui ó Caraca Mano Já tá Noite Já praticamente Que isso Ali já acabou Aí galera O balde Zinho Tá aqui Espero que o bebão Tenha tomado Um pouco Aqui Sem eu ver Mano Vamos ver Se ele vai Beleza Ele vai provar De novo É Vamos jogar Aqui Vamos lá Mano Vender Esse resto De que o Ju Aqui Espero Que não Tenha vencido Mano A gente Vai descobrir Se a gente Acordar E o Setsuma Tiver Com os Quatro Pneus Furados Mano Caraca Aí galera Balde vazio Em mano Pegamos aqui ó Mais um teco de dinheiro Tamo com 10 mil MK Tá mano Muito bom Agora Eu vou guardar Esse balde Aqui Comigo E vamos lá Mano Vou voltar Pra casa Né mano Que tem Coisas Mais coisas Pra gente Fazer Em casa Lá Além De preparar Mais uma Leva De Kiu Jú Né Mano Falou Bebão Até a próxima Mano Tá Puxa Quase Que atropela Aí galera Tô chegando Aqui Já vou Dar aquela Verificada Se a van Tá aí Hein Deixa eu Brecar Aqui Mano Será Que tá Mano Tá Nada Tá Nada Mesmo Mano Esse tio Sumiu Se mudou E levou A van Nunca mais Eu vou ver Ela Mano Eu acho Que eu peguei Ela Mano Foi no Segundo Episódio Se eu não Me engano Segundo Ou Terceiro E depois Eu nunca Mais E ela Mano Caramba Vé Vamos Colar Aqui Desligar Beleza Mano Finalmente Chegamos Vamos Arrumar Mano Nossa Casa Agora Fazer Mais Kiu Jú Aí Pra Vender Que É Mano Olha O Dinheiro Que O Jú Deu Já Tamo Com 10 Mil Pila Tá Ligado Que O Jú Ajuda Bastante Aí Galera Bora Encher Aqui Ó Já Na Moralzinha Enquanto Tá Enchendo Lá Eu Arrumo Essas Garrafinhas Olha Até Rimou Mano Na Moralzinha Garrafinha Aí Galera Aqui O Ju Tá Pronto Mano Só Deixar Fermentando Aí Coloquei Todos Os Ingredientes E Galera Na Moral Tamo Sem Força Aqui Em Casa Mano Vamos Lá Pagar A Conta Que Já Faz Tempo Que Eu Não Pago Né Desde Que Inicie A Série Eu Não Paguei Conta Nenhuma Faz Sentido Os Caras Terem Cortado Vai Saber Não Cortar O Telefone Também É Por Isso Que Eu Não Estou Recebendo Ligação De Emprego Mano Nossa Senhora Vou Até Verificar Se Tá Com Linha O Telefone Vamos Ver Se Tá Com Linha Tá Com Linha Pelo Menos Mas Vamos Pagar As Contas Lá Que Deve Ter Conta De Telefone Pra Pagar Também Né Vamos Ver Mano Quanto De Conta Tem Aqui Ó Baratinha Até A Conta Elétrica E A Conta De Telefone É 120 MK É Baratinha Também Só Que Eu Não Consigo Pegar Não Aí Consegui 120 MK Mano Baratinha Tá Pago Vanzinha Não Tá Aí Né Mano Sempre Dando Aquela Checada Mano Vou Aproveitar Pra Dormir Cedo Hoje Vou Dormir Agora Tomar Tomar Um Banho Antes Né Vou Dormir Cedo Pra Regular Meu Sono Que Eu Tô Acordando Muito Tarde Aqui No My Summer Car E Atrapalha Porque Passa Muito Rápido Dia Não Se 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 Perceberam Mas Já Estamos No Final Do Sábado Porque Eu Acordei Muito Tarde Banho Tomado Bora Pra Cama Galera Dale Véi Oh Meu Meu Deus Tô Andando Na Cama Ai Meu Deus O Bebão Me Ligou Caraca É Ele Mano Bebão Me Ligou Na Madrugada Eu Fui Vender Aqui O Ju É Certeza Olha Como Que Eu Vou Buscar O Bebão Sem Veículo Galera Caraca Bebão Mano Será Que A Ronzinha Tá Lá Véi Não Queria Decepcionar O Bebão Véi Cara Me Ligou Na Madrugada Mano Foi Ó É Dito E Feito Mano Cara Foi Ele Comprar Os Quiju Bebeu Quiju Depois Foi Por Bar Tá Ligado E Bebeu Mais Agora Tá Lá Na Cidade Abandonado Alguém Tem Que Buscar Ele Bora Lá Com Essa Com Essa Luminária Aqui Véi Vê Se A Vã Tá Lá Se E E E Vã Tá Aqui Não Nossa Mano É Muito Fraco Isso Da Galera Não Adianta De Nada Pô Tio Na Moral Você Não Tá Em Casa Véi Deixa Eu Bater Aqui Na Porta Dele Pra Ver Se Sei Lá Né Só Por Deus Vou Ter Que Deixar O Bebão Na Mão Galera Infelizmente Mano É Isso Não Tá Em Casa Não Tá Gandaya Vão Voltar Pra Casa Aí Bora Pegar Um Soninho Aqui Pra Ver Se A Gente Dorme Mais Galera Na Mural Bem Acho Que Dá Pra Dormir Mais Um Pouco Galera Dormir Mais Umas Duas Horinhas Bora Deitar Aí Mano Que Amanhã Domingão Eu Vou Encher O Trator Já De De Coisa Galera Vou Encher O Trator De Madeira E Deixar Pronto Aí Mano Pra Quando O Doido A Madeira Ligar E A Vanzinha Será Que Apareceu Parece Que Não Mas Sempre Eu Vou Dar Uma Olhada Pra Ver Se A Vanzinha Tá Lá Tá Nada Galera Bora Cortar Lenha Que Vai Ser Muito Bom Pra Tirar Nosso Stress Mano Na Moral Aí Galera Bora Começar A Cortar Lenha Faz Tempo Que Eu Corto Lenha Só Bora Mano Olha Agora Faz O Barulhinho Também Mano De Quando Você Coloca Mano Parece Que Melhor Pra Cortar Lenha Vocês Perceberam Isso Olha Sei Lá Tô Sentindo Que Tá Melhor Ah O Machado Faz Barulho Também Caraca Que Da Hora Caraca Gostei Galera Vamos Cortar Lenha Pra Caramba Aqui Pessoal Mano Não Sei Se É Por Causa Do Barulho Mas Parece Tá Muito Melhor Pra Cortar Lenha Tipo Toda Toda Machadada Que Eu Tô Dando Tá Cortando A Lenha Antes Falhava Algumas Tá Ligado Não Tô Conseguindo Pegar Madeira Foi Só Elogiar Deu Rui Mas É Porque Tem Aí Consegui É Porque Tinha Madeira Em cima Do Tronco Ali E Olha Só Como Mod Da Mochila Ajuda Galera Nós Taca Tudo Aqui Na Mochila Lenha Pra Caramba Beleza E Taca Aqui No Trator É É Galera Acabei Aqui De Encher Mano E O Estresse Acabou Também Se Liga Só Mano Cortar Madeira É A Melhor Coisa Pra Tirar Estresse Do Personagem Agora Eu Vou Posicionar O Trator Aqui Num Lugar Legal E Mano Vamos Ver Aí O O Que Acontece Se Vai Aparecer A Van Sei Lá Eu Acho Que A Van Não Aparece Hoje Não Galera Infelizmente Viu Ó Lá A Van Não Tá Aí O Doido Da Madeira Podia Ligar Pra Nós Agora Galera Tamo Com o Trator Carregado Imagina Ganhar Mais Três Mil Aí Vé Cê É Louco Ia Ajudar Pra Caramba Fora O Dinheiro Que Eu Tenho Pra Pegar No Mecânico De Dinheiro Mano Dinheiro Satsuma Suave Show De Bola Mano Agora Eu Tive Uma Ideia Marota Vamos Ver Quantos Peixes A Gente Tem Lá Pego Né Mano Na Na Armadilha Qualquer Coisa A Gente Prepara E Faz Um Churrasquinho De Peixe Da Hora Pra Já Deixar Pronto Pra Levar Pra Vovó É Isso Que Peixinho Aqui 4 4 Peixe Mano Eu Vou Fazer Já Eu Vou Deixar No Esquema Fazer Um Churrasquinho Fico Olha Que Legal Até Armadilha Faz Barulho Mano Me Impressiono Com Tudo Porque Quando Eu Parei Um Tempo De Jogar Na Summer Car Porque Eu Tava Tava Me Adaptando Ao Trabalho De Uber Né Eu Fiquei Um Tempo Sem Postar Vídeo No Tinha Esses Barulhinhos Aí Tem Uns Barulhinhos Que Eu Descubro Assim Que Eu Nunca Tinha Visto Eu Falo Caraca É O Bagulho Que Já Tá No Jogo Faz Um Tempinho Já Bora Lá Galera Bora Assar Esses Peixe Agora Aí Vamos Fazer O Primeiro Churrasco Da Série Aqui Hein Galera Ó Isso É Louco Mano Vamos Pegar O Carvão Zão Tacar Fogo Mano Acho Que Aqui Tá Bom Né Não Precisa Gastar Muito Beleza Mano Primeiro Churrascão Da série Vou Até Pegar Umas Salsichas Ali Pra Me Assar Que Eu Não Vou Comer Os Peixes Peixes Da Vovó Mano Agora Uma Salsicha Assada Ali Na Brasa Eu Vou Querer Fazer Um Churrasquinho Aqui Cadê Meu Rádio Mano Botar Uma Música Aqui Top Vamos Ver Se Tá Tendo Uma Música Top Vamos Lá Tá Eu Não Sei Mexer Nesse Rádio Ai Galera Achei Ui Caraca Mas Não Tá Tendo Música Nessa Brincadeira Não Olha Nem Ferrando Mano Saito Ae Começou Ah Eu Achei Que Era Uma Música Comercial Nem Ferrando Cheat 2000 Muito Bom Ae Galera Virou Brasa A brincadeira Aqui Vamos Botar Um Peixinho Da Vovó Passar Aqui Suave Esse peixe É mó Grande Essa Churrasqueira É mó Pequena Né Ai Caraca Caiu No chão Beleza Peixizinho Tá Na Área Vamos Colocar Também Uma Salsicha Ae Ué E Ae E Tá Dando Passar Salsicha Não Nem Ferrando Véi Por que Véi Será que é porque Tá com o peixe Junto Sei lá Só sei que eu vou botar Mais carvão Ficou com medo De dar errado Galera Colocar carvão Aqui E eu Hein Ó Bem Consegui Colocar Aqui Mano A Salsicha No fogão E ela Saiu Da Embalagem Então Vamos Colocar Ela Agora Lá No Na Nossa Churrasqueira Véi Na Moral Tem que Dar Pra Cozinhar Aqui Aí Dá Assim O barulhinho Eita Poxa Dei até Um Soco Tomar Uma Servo Aqui Que o bagulho Tá Louco Tá Acabando Essa caixa De cerveja Hein Aí Agora Eu tô No grau Hein Galera Nossa Salsicha Ficou Pronta Já Mano Coisa Rápida Já Vou Comer Logo Tô Nem aí Vou Comer Todas Pra Não Desperdiçar E Vamos Ver Esses Peixes Esses Peixes Ainda Tão Cru Mano Tomara Que Não Estrague Hein Aí Galera Dei Aquele Trato No Personagem Suave Vamos Ver Como É Que Tá Os Peixes Aê Mano Cozinhou Mano Aí Sim Colocar Tudo Na Mochila Aqui Ó E E E Guardar Na Geladeira Vé Opa Vamos Nos Livrar Aqui Desse Carvão Jogar Ele Aqui Podia Ficar No Chão A Brasa Ali Ia Ser Louco Vamos Ver Se O Peixe Cabe Na Geladeira Pessoal Acho Que Cabe Sim Ele É Grandão Fih Vamos Colocar Ele Direitinho Ali Mano Quando A Vovó Ligar Eu Já Levo Pra Ela Tomara Que Ela Me Dê A Chave Da Tangerine E Pessoal Vou Encerrando O Vídeo De Hoje De My Summer Car Por Aqui Espero Que Tenham Gostado Aí Galera Se Você Gostou Deixa Aquele Like Marotão Que Ajuda Demais E Se Você For Novo No Canal E Se Inscreva Para Mais Vídeos Pessoal É Mano Próximo Episódio Aí O Domingo Acaba E A Gente Vai Conseguir Galera Montar Comprar E Montar O Motor Do Satsuma Galera Então É Isso Mano Espero Realmente Mesmo Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo E Até A Próxima Pessoal